Bem, essa aqui é uma unidade condensadora da Elgin, carenada, para estabelecimentos de refrigeração comercial que necessitam de uma máquina silenciosa. A Elgin tem diversos modelos de unidade condensadora, esta aqui é a máquina mais em conta. Unidade condensadora apropriada para locais onde o cliente não vai ter preocupação com barulho, né? Essa é do modelo ESE, é uma unidade para congelados. Então, primeiro passo, quando for adquirir uma unidade, de preferência, pegue todas as informações do cliente, dos produtos, tamanho da câmera e passe para alguém fazer o projeto, para alguém selecionar a máquina correta. Eu estou substituindo essa máquina porque no local tinha uma máquina inadequada, uma máquina que é para resfriado, tocando câmaras de congelados. Então, essa aqui é uma unidade para baixa temperatura. Essa máquina da Elgin é uma das máquinas mais em conta que existe aí no mercado. Então, baixo custo, tá? Mas se você quiser uma unidade de melhor qualidade, tem outras máquinas. Tem a Flex, por exemplo, a unidade condensadora também, carenada, que é a Flex. Tem também a FR, também tem outra unidade que é a mais top de todas, tá? Então, a Elgin tem uma série de equipamentos que vão atender de acordo com cada tipo de cliente. Então, muita gente, às vezes, fala que essa máquina aqui não é boa, a máquina é frágil, mas é de acordo com o preço. Então, o cliente quer um produto de melhor qualidade? A Elgin tem. Cliente quer uma máquina mais em conta? Essa aqui vai ser a máquina escolhida, tá bom? Mas se quiser uma máquina mais robusta, também tem. Então, nesse caso, é um cliente de baixo poder aquisitivo. Esta foi a máquina selecionada por ele, mas lembrando de que o técnico é quem precisa passar as opções para o cliente, tá bom? Lembrando que a decisão da escolha do equipamento, o ideal é que seja do cliente. Então, eu gosto de passar o seguinte, as opções existentes que tem e o cliente decide qual é a melhor opção para ele quanto a custo-benefício. Então, ele preferiu a máquina mais em conta, esta máquina aqui, carenada. Eu vou abrir a máquina para poder passar informações importantes sobre ela e também algumas dicas, tá? Máquina mais parece um ar-condicionado, não é mesmo? Ela vem aqui com o certificado de garantia. Vem também um manual de instalação. Então, a máquina da Elgin vem com o ponto para conexão de entrada do cabo elétrico. Neste ponto, vem as conexões da linha de líquido e linha de sucção. Sempre verifique no manual de instalação para poder dimensionar a tubulação. A tubulação não será, dependendo do comprimento de linha, quantidade de curvas, o mesmo diâmetro da porca flange. Então, para você selecionar adequadamente a tubulação, tem que ser de acordo com o manual. Então, você tem que chegar no manual, fazer o download do manual de instalação e também da apostila da Elgin para poder selecionar a tubulação. Não é de acordo com a bitola aqui. Senão, você vai ver aqui o abitola aqui 5 oitavo e vai achar que toda a tubulação deve ser de 5 oitavo. Não, é preciso fazer um dimensionamento de tubulação. A Elgin já manda um ponto para conexão. Vejam aqui, aqui tem uma tubulação, inclusive está até faltando a tampinha. Está até faltando a tampinha, isso aqui já não é uma coisa boa. Já tem que estar com todas as tampinhas como essa aqui. A falta da tampinha ocasiona o que? Maior quantidade de umidade dentro do sistema. Então, provavelmente, vou ter um trabalhinho a mais na hora de fazer o vácuo. Vai demorar mais porque está sem a tampinha. Estão vendo? Sem a tampinha aqui. Isso sem falar do risco de entrada de insetos, algum tipo de objeto. Então, este tubo e este tubo são os tubos para instalação de um separador de óleo. Um desses tubos, que provavelmente seja o de cima, vem do compressor, descarga do compressor. Vai entrar no separador de óleo, precisa ser instalado e vai retornar aqui. Saiu o fluido refrigerante do lado de alta que passou pelo separador de óleo. Já com a quantidade de óleo bem menor, daqui vai para o condensador. Eu vou abrir essa máquina e te mostrar por dentro. Caso você não faça a instalação, eu até deixo como dica para não mandarem mais isso aqui. Por que não mandarem mais isso aqui? Principalmente em câmara de congelados. Se a câmara for de resfriados, ok. Não haverá tanto risco, dependendo da distância, o comprimento de tubulação e desnível, do óleo ir para o evaporador. Mas em câmara de congelados, é essencial, é fundamental o separador de óleo. Então, não faz sentido. Se essa máquina aqui é de congelados e sempre precisa de separador de óleo, mandando isso aqui, está estimulando o técnico a fazer o quê? Não usar o separador de óleo. O técnico vai fazer isso e vai fazer o bypass. Caso seja uma unidade, resfriados, onde não exista o risco do óleo ir para o evaporador e não voltar, se faz a instalação disso aqui, ao invés de separador de óleo. Se faz, a descarga já vem direto para o condensador. Quando se instala o separador de óleo, não se usa essa peça, da saída do compressor, entra no separador de óleo, sai do separador de óleo, vai para o condensador. E o retorno de óleo vem para este ponto aqui, uma tubulação de 1 quarto, que tem neste ponto, para retornar o óleo que saiu do separador. E eu vou te passar uma dica importante sobre isso. Até já fica uma indicação aí também para o Jim, se puder fazer esta melhoria, vai ajudar bastante. Não sei se já foi feito neste equipamento. Além do separador de óleo, utilizar também o acumulador de sucção, que eu vou instalar, antes do fluido refrigerante, voltar aqui para a válvula de sucção. Então, eu vou instalar um separador, um acumulador de sucção, chamamos também de separador de líquido, mas é um acumulador de sucção. Vou instalar aqui. Você precisa instalar também, na linha de líquido, um filtro secador na linha de líquido. Então, após este ponto, você vai instalar um filtro secador na linha de líquido e um visor de líquido, de preferência o visor de líquido, o mais indicado é que ele fique mais próximo ao dispositivo de expansão. Por quê? A função do visor de líquido é garantir que esteja chegando o líquido no dispositivo de expansão. Então, você tanto pode ter um visor de líquido mais próximo à condensadora, mas também é indicado que o local mais indicado é que o visor de líquido fosse mais próximo ao dispositivo de expansão. Por quê? A função dele é garantir que está passando somente líquido na linha de líquido, mas para quê? Para chegar só líquido no dispositivo de expansão. Então, o mais indicado é que tem um visor de líquido mais próximo à válvula. Válvula solenoide, quando for instalar, o indicado também próximo ao dispositivo de expansão, não aqui próximo ao condensador. Às vezes, você pode ter uma unidade condensadora bem distante do evaporador e isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um golpe de ariete, que é uma pancada que vai dar sempre na válvula de expansão quando o fluido refrigerante for liberado, se, por ventura, a válvula estiver distante demais do evaporador. Olha o modelo da unidade. ESE4150, referência comercial aí de 3,5 HP. Vamos lá. Lembrando, referência comercial não é capacidade frigorífica, tá? Temperatura de evaporação dessa máquina, até menos 30. Pressostato de alta e baixa, é um pressostato duplo que precisa ser regulado, tá? Tanto o lado de alta precisa ser regulado, quanto o lado de baixa. E esse é um pressostato com rearme manual. Então, este pino aqui, em caso de desarme por alta pressão, é preciso resetar. Vou tirar a tampa aqui da unidade. Faltaram dois parafusos ainda para retirar. Tampa superior foi retirada. Já deixo uma dica aqui, tá? Aqui, ó, onde a tampa encaixa, ela encaixa aqui em cima. Vejam só o que acontece. Eu costumo melhorar, por exemplo, nessa parte, ó. Aqui fica a tampa. Olha só a tampa. Ela fica encaixada aqui na parte de cima e encaixada aqui. Estão vendo que aqui, ó, fica um espaço entre a serpentina e a tampa? Por mais que a tampa tenha uma pequena aba, olha só. Então, essa aba vem aqui para frente, ó. Olha só. Aqui, essa aba vem para frente. Mas o que acontece? Existe a possibilidade de passagem de ar por aqui, ao invés de passar pelo condensador. Então, sempre que eu instalo esse tipo de máquina, eu costumo colocar um pedaço de espuma elastomérica, do tipo manta, eu recorto um pedaço e colo aqui em cima, ó. Ó, eu colo aqui em cima e venho colando um pedaço que encaixe na tampa. Então, eu colo um pedaço de espuma elastomérica, chego até aqui, paro, recorto um outro pedaço de espuma elastomérica e deixo aqui em cima. Na verdade, eu não colo, né? Porque quando a tampa entra, ela acaba pressionando. Com isso, eu evito que tenha uma entrada de ar por este ponto, que se entrar por este ponto, está deixando de passar pelo condensador. Então, dessa forma, eu evito que tenha uma entrada de ar por um ponto mais fácil que pela serpentina. Esta é uma prática que eu realizo, tá? Eu gosto sempre de inspecionar o ventilador, porque pode acontecer, tá? De ir no transporte, haver alguma coisa e o ventilador ter algum tipo de problema. Está rachado, quebrado. Então, eu sempre faço uma inspeção no ventilador. Tudo ok. Vejo a fixação. Está tudo ok. Serpentina na parte interna. Toda ok a serpentina. O cabo. Não há nenhum risco de bater aqui na hélice. Tudo ok. Pronto. Olha só. Aqui eu já... Olha só o que já encontrei. Estão vendo aqui? Olha só o que eu já encontrei. Olha como é que está. Aqui. Estão vendo só? Por isso que eu gosto de fazer uma inspeção. Olha só. Esta parte da chapa aqui, estava em cima do tubo de cobre. Em cima do tubo de cobre. Esta parte da chapa deveria estar aqui. No meio aqui. Bem no meio aqui. Entre uma serpentina e outra. Mas não. Ficou vibrando aqui em cima da tubulação de cobre. Então, por isso que é bom você abrir. Ela tem que estar aqui. Aqui. Nesse ponto. Nesse ponto. E descer. Estão vendo? Tem uma parte que tem uma divisa do condensador. O condensador tem uma certa espessura. Que provavelmente vem em alguns modelos de condensadores. Somente esta parte do condensador. E como esta aqui é uma máquina com a capacidade superior. É adicionado um complemento no condensador. Que é este pedacinho aqui. Estão vendo? É adicionado para aumentar a capacidade deste condensador. Uma outra parte. Que vem com uma abraçadeira. Então, esta outra parte aqui. Não é uma montagem única. Interessa. A fabricação desta serpentina. E como o equipamento precisa de uma capacidade frigorífica maior. A capacidade do condensador teve que aumentar. Então, é adicionado um complemento. Que no caso, é esta parte aqui. Esta parte. Estão vendo? Esta parte aqui foi adicionada. Para aumentar a capacidade do condensador. E com isso, se fez a presilha aqui com a abraçadeira. E nesse ponto. Como o ventilador é padrão. Este encaixe aqui, eu já encaixava exatamente neste modelo aqui de serpentina. Estão vendo? Neste modelo. Já encaixava aqui exatamente. Como agora tem complemento. Agora, este aqui eu tenho que encaixar bem no meio. Tipo aqui. Estão vendo este ponto? Este ponto tem que encaixar aqui. E encaixar entrando aqui no meio. Olha. Aqui. Entrando aqui. E não estava assim. Estava como? Em cima do tubo de cobre. Então, sempre façam a inspeção. Já fiz aqui. Neste ponto. A gente tem o tanque de líquido do equipamento. Aqui a válvula de segurança. Além disso, capacitor do ventilador. Do condensador. E aqui a borneira de interligação elétrica. Neste equipamento, não há espaço disponível para você instalar os componentes elétricos. Como o contator do compressor. E caso deseje, é indicado instalar um protetor de falta de fase e sequência de fase. Porque este aqui é com compressor scroll. Menor nível de ruído. Menor consumo elétrico. Em comparação ao compressor do tipo alternativo. Compressor de pistão. É um compressor da Copeland. Bem mais eficiente. Do modelo ZS21. Ele não tem visor de óleo. Se não tem visor de óleo, então você vai ter que ter um cuidado muito maior na hora da instalação do separador de óleo. Você vai ter que instalar o separador de óleo e verificar qual é o indicado pelo fabricante do separador de óleo da quantidade. Então, por exemplo, eu já verifiquei o separador de óleo, que eu preciso colocar 400 ml de óleo. Então, hoje eu vou buscar o separador de óleo e o acumulador de sucção. E no separador de óleo, eu vi no catálogo que precisa adicionar 400 ml dentro do separador de óleo antes da instalação. Porque depois você não vai conseguir instalar o óleo. Então, quando eu instalar o separador de óleo, o óleo vai retornar por este ponto. E o que acontece? Retornando por este ponto, este óleo vai vir por este tubinho e vai se conectar... Aqui está o tubo. Vai se conectar ao tubo de sucção. Mas vejam que está no tubo de sucção na posição vertical. Vejam que o tubo de sucção está aqui, na vertical. Vertical, então o tubo sobe, vem para a sucção do compressor. E aqui, logo abaixo, logo abaixo, tem a tubulação que vem do ponto de sucção, da válvula de sucção. O que acontece? Quando a máquina para, tende-se a se acumular uma quantidade de óleo, se o separador ficar mandando, uma quantidade de óleo bem aqui no fundo deste tubo. No fundo deste tubo, que será arrastado quando o equipamento entrar em funcionamento. Mas quando você vai fazer uma manutenção, você percebe que ao manusear esta válvula de serviço, o que acontece? Começa a sair óleo aqui. Então, eu costumo usar como prática. Como prática, neste equipamento aqui não vou poder fazer isso, senão eu altero as características do produto. Não vou poder fazer isso. Aqui vai ser instalado assim mesmo. Mas quando é com o compressor alternativo, eu não utilizo este retorno de óleo. Por que eu não utilizo este retorno de óleo? Porque no compressor alternativo, nós temos na cabeça do compressor, uma tubulação de serviço, de processo, que não é utilizada. Então, na cabeça do compressor alternativo, que vem nessas unidades da Eugin, tem uma válvula de serviço, que neste compressor aqui não tem nenhum ponto de serviço no compressor. Então, estes são detalhes aí da unidade condensadora Eugin, carenada, com compressor scroll, bem mais silenciosa do que anterior, compressor scroll, e algumas dicas para vocês que vão trabalhar com este tipo de equipamento, que irão instalar. Eu gosto de sempre indicar, fazer um controle de condensação, que no caso eu vou fazer um controle de condensação neste equipamento, futuramente. Primeiro eu vou instalar amanhã, deixar nas condições normais, e depois faço um controle de condensação. Para isso, as pressões que eu vou pegar para instalar um pressostato de controle de condensação, eu vou pegar na parte externa, então na tubulação na parte externa. Não vou pegar nada dentro para não alterar as características do equipamento, e não perder garantia. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esquece, quer aprender refrigeração comercial? Está no lugar certo. Dá uma olhada nos links, tanto na descrição, quanto no meu perfil ou primeiro comentário, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.